As aulas de Spinning surgiram como um verdadeiro milagre para quem quer perder peso. Com a promessa de queimar até 700 calorias em uma hora de aula, a atividade ganhou espaço nas academias e atualmente está no topo da lista de preferida dos brasileiros. O Spinning possui vários níveis de intensidade, desde o mais fácil até o mais exaustivo. O objetivo é forçar o aluno a se esforçar ao máximo. A modalidade possui músicas com batidas fortes que podem ser também um bálsamo anti-estresse. O Spinning é um exercício ótimo. É bom para você perder a gordura localizada, definir o corpo, massa muscular, ganhar perna. É muito bom. Para você que está querendo um verão, esperando um verão bom, vai ficar com o corpo em forma rápido, é resultado rápido. Eu gosto do Spinning porque ajuda a perder as calorias, ajuda a melhorar a perna, deixar com maior condicionamento físico. Além do que, melhora a saúde, se sente melhor, se sente mais rápido para fazer algumas atividades físicas. E é isso, eu gosto mesmo. E além do que, no verão também, está com um corpo legal e tudo mais. O Spinning promove um excelente condicionamento físico para aquelas pessoas hoje que pretendem até mesmo se preparar para o verão é uma ótima atividade, como perda de peso, a parte cardiovascular. E esse tempo também meio chuvoso, então é excelente como exercício aeróbico para as pessoas estar substituindo um pouco o exercício fora das academias. Vim para dentro das academias também. É um ambiente que dá para você curtir bem, é um grupo, é uma aula em grupo, então é excelente como condicionamento físico e para a perda de massa adiposa. Então, além do exercício físico, é uma aula para cima, é uma aula animada. Com certeza, né? As pessoas podem estar compartilhando com outras pessoas na atividade física, né? Isso é excelente também para não cair naquela rotina, né? Tchau, tchau.